E aí mano, como é que vocês estão rapaziada? Seguinte, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit E eu posto dois vídeos aqui no canal, todos os meus outros canais estão aí na descrição Então já ativa a notificação, demorou? E mano, eu andei bastante upando aí, né, o meu estilo de luta, o elétrico tá quase aí com 300 de maestria Deve estar se perguntando por que eu estou fazendo isso Basicamente porque mano, falaram pra mim que pra eu conseguir super humano Eu tenho que upar minha maestria pra todos pro 300 Falta mais ou menos 120 levels aí pra mim ir pro novo mundo Então eu já tô upando todos os estilos de luta possíveis pro 300 pra gente fazer o super humano E bagulho louco, agora como que faz o super humano é uma incógnita Inclusive, tem muita coisa que eu faço em live, então mano, se inscreve no meu canal de live Tá aí na descrição, hoje vai ter aquela live zela Eu vou tentar fazer lá pelas 19h, 18h, pra não ficar tão tarde pra vocês, demorou? É o seguinte, eu já tô indo pra Ilha dos Maco Maco porque é padrãozada, né velho? O Joãozinho tem que rodar a fruta da sorte todo dia, né mano? Porque, cara, eu tô numa maré aí porque, assim O pessoal ainda não entende muita coisa porque, pô, o desespero do pessoal é pra pegar level máximo Só que, meu, não é Eu quero aprender e ir evoluindo com o jogo de tempo em tempo Eu não quero simplesmente pegar uma fruta, ruxar do level 1 até o 1550 Não, eu quero pegar, quero o pá devagarinho Não pá devagarinho, né? Mas eu quero testar todas as frutas A gente já testou Buda, já testou Smoke, já testou a Mola, já testou Chop, já testou Borracha Mano, a gente já testou muita fruta Tem também, tem Fênix, nossa senhora Eu acho que já foi basicamente todas as frutas Estão faltando areia, Earthquake Isso agora também pra eu falar todas as frutas, assim vai ser complicado Mas eu tô sempre testando as frutas pra ver o que que acontece Até porque, mano, depois a gente pode despertar todas elas E meu objetivo é esse, pegar o máximo de maestria possível Em todas as frutas e me tornar o lendário pirata Neste mundo de Brox e de frutas Entendeu, parceiro? Então eu já vou fazer o seguinte A gente já chega na Ilha dos Maco Maco aqui, ó Já pula pra fora e vamos dá-lhe Vamos dá-lhe com a cabeça, ó, já vou ali Pra quem não sabe, no primeiro mundo, né É aqui onde você consegue pegar, né, sua fruta aleatória Demorou? E vamos ver... Ah... Yami yami no mi? Yami 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 no mi? Cara, agora eu não sei A yami yami yami... Pera Yami yami yami, ela é Logia? Agora eu não lembro, ó Nossa, mano, o cara tá uma verdadeira Duma manhaca Ela custa 500 mil Então, tipo assim... Ela é Logia Cara, eu lembro que eu usei ela por muito pouco tempo, mano Quer saber do Dali, mano? Quer saber do Dali? Eu tô achando que... Será que eu como isso daqui, velho? Bom, eu acho que por enquanto eu não vou testar Eu vou deixar ela dropadinha aqui, ó Bem no cantinho dela Porque é o seguinte, mano Muitos de vocês vão ter comentário na minha live E falar assim João, lançou código novo Lanchou código novo Então, mano Já vou mostrar aqui pra vocês Vou deixar os códigos aí na descrição Porque, mano, que nem eu tô querendo o pai Então isso vai ser ótimo pra caramba Então, ó, já vamos aqui Inválido Ih... Deixa eu ver Ih... Ah, tá Me mandaram foi o código errado, ó É... Ué, já tô falando que eu já peguei Bom Eu não sei se eu usei todos os códigos, né, rapaziada Porque... Mano, é o seguinte Será que se eu reiniciar aqui vai perder o código? Não Muita gente comenta nos negócios, tá ligado? E eu não sei se, tipo assim Esse código já é novo, você é antigo Agora se for, mano Eu vou ter sido trollado ao vivasso Até porque, mano É... Tem alguns códigos que já foram expirados Mas, né Foi falado que teve um novo código aí Agora se... Isso pra mim funcionou Inclusive, né Eu sempre falo Eu vou deixar uma lista de códigos Que eu tenho aí embaixo E, cara Vamos ver se... Vamos ver qual é Drew e qual não é, né, mano Será que... Quanto a gente consegue pegar Nesse tempo aqui, mano Eu vou tentar pegar o máximo de XP Tipo assim Eu vou tentar matar da maneira mais rápida possível Demorou? Então vamos dá-lhe, ó Já... Já pega aqui, ó Sai daí, ó Sumiu alguns Aqui tem mais dois, ó Você está escondido aí, hein, rapaziada Pronto O negócio tem que ser rapidão É bom... É uma dica que o pessoal sempre fala pra mim João, se você não acha o personagem Usa o Haki, tá? Usa Porque, mano O Haki mostra onde está Enquanto isso eu vou pegando os baús aqui, ó Cara, deixa eu ativar o meu... O meu anel de Tomoi aqui Porque daí ele dá mais dano, mano Eu estou quase dando mil de dano Por... Cara, eu acho que com a velocidade e o dano que eu estou dando Não compensa eu ficar... Ó, aqui já não vale mais a pena, ó Quando é assim, rapaziada, já não vale mais a pena É... Ficar ali, tá ligado? E bom E pra fins de velocidade Eu vou fazer o quê? Eu vou upar minha fruta um pouquinho mais Pra ver se eu chego a mil por espadada, tá ligado? Se eu chegar a mil por espadada Eu acho que vale mais a pena Sabe por que que eu acho que não vale a pena Ficar juntando os personagens? Esses daqui Porque tem muita pedra aqui Tem muito obstáculo E esses obstáculos, mano É... Vão acabar atrapalhando Eu acho que eu já sei A melhor forma da gente fazer as coisas, ó Já joga lá, ó A gente pode ir assim, ó Nossa, aqui... Ó, já foi, ó Caramba, mano Eu sou a felicidade É, dessa vez eu perdi o negócio Cara, eu queria ver se o Enel tá lá Mas eu acho que não vale a pena a gente perder tanto tempo matando o boss, tá ligado? É... Então, tipo assim, eu vou... Eu não vou perder meu tempo É... Ir atrás de matar o Enel lá Eita Porque... Eu sei que eu vou demorar um pouco, entendeu? Então, mano, não vale a pena Eu tô tentando focar pra ver o quanto de XP eu ganho Da maneira mais rápida possível, tá ligado? Nossa, mano Você vai ficar toda hora entrando na frente? Não, eu não vou usar o teleporte nesse aqui Porque eu uso pra chegar lá na frente, mano Vamos, dale Ó, já tá no level 87, mano E como eu disse Pra... Pra fins de... De... De upar mais rápido Eu vou colocar tudo na fruta Porque upando tudo... Colocando tudo na fruta Eu... Eu... Talvez dê mais espadada, tá ligado? 540... 900 e... Nossa senhora O que que eu tô vendo? 954, João Você tá bem, mano? Nossa, eu errei, velho Mano, vai vir pra cá E aí dá pra gente fazer assim Que é a maneira mais rápida possível Vamos, dale Vamos Cara, eu não sei quanto que a gente vai chegar no final disso daqui Mas eu espero que seja... Um... Pera aí, rapaz Nossa senhora Eu acho que não vai adiantar muito eu upar a fruta não, hein, rapaz Acho que aquele dano ali que tá fazendo a diferença Não... Não vai valer a pena, não Eu vou... Não vou ficar perdendo meu tempo upando, não Já vamos no dale Ó Cara, muito boa a ice, né, velho? Por isso tem muita gente que fala João, não troca esse não, velho Pelo amor de Deus Ela dá muito dano E o dano dela, velho Entra seco, cara Mano, 10 milhões de dano É muita coisa, rapaziada Ô, eu já upei 12 levels E tipo assim, foi pouco tempo, mano Pouco tempo mesmo Tá ligado? Nossa Ali ainda não voltou Então eu vou terminar de matar esse Ó, voltou na hora, hein Aí, ó Assim é A velocidade Parece... Parece que tá diminuindo um pouco o XP deles, mano Lararara Aí é coisa linda, hein Joga lá Nossa Nossa Eu, mano Eu só tô na velo... Vou... Velocidade, hein, rapaziada Nossa senhora Joãozinho tá uma máquina veloz, mano Nossa Uma coisa que eu quero fazer muito nas minhas lives É uma modinha que tá bem forte lá fora Que é speedrunner, mano Eu quero pegar uma conta E upar ela Vamos ver Quanto tempo que a gente demora Pensou? A gente bate o recorde brasileiro Eu acredito que eu tenho potencial pra isso, mano A gente tem que ser muito cirúrgico em alguns aspectos Nossa, eu errei, velho Meu amigo Meu amigo O XP que a gente tá ganhando aqui Eu acho Se eu não me engano 625 Eu já posso partir lá pra fonte, né, velho? Pegar o baú aqui Não custa nada Na verdade Custar não custa mesmo A gente até ganha, fim Nossa Tamo muito veloz, mano Só tome a espadada Vral, vral, vral Agora que a gente quase derrete a vida do bichão Mano 598 Eu acho Que a gente vai upar, mano Até o 695 Tô botante de fé Pelo menos é minha meta, velho Se eu conseguir fazer isso Pra mim Já valeu a pena, tá ligado? Vamos lá Só terminar aqui Finalizar a papagaiada Vem cá, ô Feijorento Nossa, é só um ciclinho aqui A gente já Já mata, hein Só mata os dois aqui agora Só 601, velho 601 Ainda falta metade do tempo E a gente já upou 21 levels Nossa Será que vai rolar, mano? Esse aqui Se eu não me engano Ele me deu 19 19 minutos Foi isso? Foi, foi 19 minutos Tá, mas teve o tempo De eu chegar até aqui, né Que, mano Eu devia ter usado aqui, né Cara Se eu não subir, mano Vai ficar faltando pouca coisa Se eu não conseguir subir Pro 625 Cara É Pra gente ir lá Pra Pra fonte Já vai ser uma vitória Muito grande Cara, falta pouquinho, velho Pouquinho Falei, ô Nesse vídeo que eu falei Faltava 120 Agora já tá faltando Não, não, não É lá Nossa, perdi tempo Agora falta 97 Eu ia falar que falta 99 Mano, agora falta 97 Se estanca a fé, mano É, daqui a pouco Já vai ficar uma situação complicada, né Porque aqui é 5 milhões Pra eu Pra eu É que os bichos já estão Um level um pouco mais fraco Tipo assim Mas o que eu quero dizer É que tá 4 milhões e 900 Pra Pra upar Daqui a pouco É Eu vou pegar os 5 milhões Não vai adiantar em nada Tá ligado? 5 milhões não upam o level Então isso daí já é preocupante Porque pelo menos por missão, mano Seria da hora se a gente conseguisse Opa Um level A espadada dá muito dano Meu Deus do céu Ó, já tá dando 5 milhões, velho Aí já é preocupante Não, mas a gente não vai desistir não Falta só 20 levels aí 8 minutos Ganhando 46 mil de XP por personagem Parece que cada vez que a gente mata O XP deles Tipo assim, a quantidade que a gente ganha Vai diminuindo Não sei se é coisa da minha cabeça Eu acho que é coisa da minha cabeça, viu? Já tô até fragando Onde que Aparece os bichos Já toma Vralo Vamos dale Pronto, rapaz Coisa linda Cara, eu só não uso as outras habilidades Porque vai perder tempo congelando eles Entendeu? Então tipo assim É muito mais fácil a gente arrancar Praticamente mil com uma espadada Do que ficar aí Tá ligado? E falta 6 minutos Eu não sei se vai dar tempo não Deixa eu terminar de matar esses daqui Só toma Nossa senhora 609 meu parceiro Nossa, foi pra longe Dessa vez eu inverti a ordem Não sei se essa ordem aqui vai me ajudar Porque é melhor matar os três aqui primeiro Porque aqui eu vou ter que voltar pra lá de novo Tá ligado? É, realmente não vale a pena É, fazer isso aqui não vale a pena não Não vale nada a pena Nossa, perdi até um tempinho ali Quanto tempo? 5 minutos 5 minutos Nossa, só dando 40 mil XP? Parece que quando eu mato os caras tudo junto o XP diminui? Olha a coisa da minha cabeça Vem cá Ok Falta 4 minutos e 40 Tá, ok Falta 4 minutos e 11 levels Meu Deus do céu Vamos dar ali Ó Só velocidade hein rapaziada Nossa, eu tô me sentindo Sei lá velho Eu tô só correndo meu parceiro Só correndinho Só no Vral Vamos lá 616 Falta 9 levels E 3 minutos e 40 Meu Deus Eu nem fiz a conta Quanto que Quanto que eu tava conseguindo Mano, eu tô fazendo isso aqui Tô na freneticidade Só tome Nossa Nossa, eu não matei velho Ok Pelo menos não perdi ali velho Eu podia ter me perdido nessa E ter me lascado Nossa minha Ah é É que eu fico usando as outras Não vale a pena mano Gasta muita energia This is true velho Ok 2 minutos e 47 Demorei um minuto pra levar Então eu vou conseguir fazer isso mais 3 vezes Se eu par 2 levels a cada vez que eu faço isso Então eu vou ganhar 6 Nossa mano Vai dar 624 Eu preciso ser rápido mano Preciso ser rápido Que eu preciso fazer isso aqui em menos de Em menos de 40 segundos Cara Vamos lá Vai Se eu Nossa Nossa Só pra me lascar velho Nossa mentira mano Eu ia conseguir fazer um pouquinho mais rápido Puts Já tô vendo que não vai rolar velho Nossa Eu vou ficar com 624 Eu não vou usar nenhum poder Vamos ver o que vai rolar né mano Acho que só vai dar pra fazer mais uma vez S mais uma Vem pra cá Quanto mais perto tu chegar aqui Eu acho que me ajuda Tá vamos ver Cara Como não vai rolar pegar a missão E eu talvez acho que seja É Nem que né Não vai fazer tanta diferença O que importa é a missão da Da tudo aquilo que ela dá né velho Eu ia falar que eu não ia pegar a missão E que eu ia ficar matando os personagens Mas ganhar o dobro de XP Não vai fazer diferença Eu ainda preciso cumprir essa velho Nossa ainda ganhei os 10 milhões Caramba velho Uou Nossa O Pamo 44 levels Talvez se eu não tivesse ativado lá onde eu ativei Mano Pera aí Eu vou tentar desafiar o Enel Só pra gente finalizar esse vídeo com chave de ouro Mas Enquanto a gente não carrega Carrega a nossa A nossa energia Eu vou derrotando tipo assim Andandinho mesmo tá ligado Pra reperar Espero que o Que o Anel Que o Enel esteja lá mano Nossa eu nem sei quantos pontos ali a gente tem Só usar o teleporte ele tá lá ó Já tô vendo Bom Pelo menos agora a gente vai upar 625 E aí eu já não sei se vale a pena a gente ir pra fonte Ou nem tá ligado E mano Isso daqui funciona basicamente Você tem que ir no Tipo assim No lugar mais forte que você consegue matar Tá ligado Tipo se Se aqui é o seu lugar mais forte que tu mata de boa Aí tu vem e faz isso Cara O pano na velocidade igual ao pay Cara Você tá suavão Deixa eu ver aqui Nossa senhora Nossa senhora Peraí Eu vou colocar 37 aqui E aqui eu vou colocar 46 Aí agora eu coloco 31 aqui E vral E eu devia ter colocado na defesa Mosquei Mas tá mech Tá mech Deixa eu pegar aqui a missão pra derrotar o O Enel E cara Foi sofrido isso daqui hein Mas a gente conseguiu isso Que importa Agora Vem a briga final né Vamos ver como é que a gente vai sair Perante isso Ó como ele é Brabo Batalhar com um pouco de calma A gente não precisa de pressa Nossa Nossa errou Caramba mano Dois pancad... Nossa e eu tô sem meu haki velho Tal da anta Nossa pegou Que porcaria mano Nossa eu vim parar aqui Nossa até chegar lá Nossa eu Caguei na cabeça mano Até chegar lá Só espero que ele não Mano se tivesse Uma Uma montaria igual no No All Star Seria da hora É recuperou a vida Nada mais do que justo né Nossa Nossa aí também eu tô né Tá aí eu não posso esperar Opa Não posso esperar chegar tão perto Pra usar Pra usar o meu surto de gelo Nossa me acertou Véi Ah mano Como é que o negócio desse atravessa ele Véi Olha ele mudou a estratégia Parece que ele tá usando uns ataques Que ele não tava usando antes Ah não teleporta Ok Mandei ele lá embaixo Nossa Ah rapaz Ice do... Ah tá Eu subi um pouco de mais Até da Ice Ufa mano Que pegada hein Rupamos um levelzinho Merecido Agora Deixa eu só ver uma coisa Nossa Olha o dano que a gente Tá dando 400 Mas aqui dá mais ó Ai tá dando não Ai porque eu não ativei aqui Nossa eu ainda não ativei aqui Nossa Que anta mano Nossa Aí eu deixo que vocês me xingarem Nos comentários Nossa mano Eu fui muito Antílope Tá ligado Não dá nem pra colocar Porque aqui Ai ai Joãozinho Ah é Mas rapaziadinha É isso mano Vídeo concretizado Com sucesso aí Eu de coração Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aquele like Pra fortalecer a firma Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos Tchau 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 Tchau